Cíntia, vou ser bem sincero, vale a pena uma pós-graduação em BI? Eu fiz uma pós-graduação em BI, se você não conhece nada de conceito, porque o foco deles é te falar em conceitos, desde o que é o BI até um exemplo de uma ferramenta ETL. Se você já conhece o conceito bem, você precisa só conhecer a ferramenta através de cursos, tá bom?